Olá, muito boa tarde Santa Catarina, começa agora a versão SC do jogo aberto ao vivo para todo o território catarinense. É um grande prazer ter você aqui conosco nesta terça-feira, dia 6 de janeiro, quando o assunto por aqui é apenas um só. Essa é a casa do futebol de Santa Catarina, 100% catarinense, o noticiário esportivo de hoje e de todos os dias, como você está muito bem acostumado. Para fazer o programa hoje comigo, eu tenho a honra de receber ele, o nosso capitão Camisa 10, comentarista Band FM e vez outra aqui também na Band SC, Sandro Ventura, já está por aqui também. Lembrando sempre que você pode e deve interagir com a gente, viu? A nossa fanpage no Facebook é barra jogo aberto, a gente também está no Twitter e no Instagram, arroba jogo aberto SC. Não curtiu a nossa fanpage ainda? Vai lá, curte, dá essa moralzinha pra gente. E no Twitter e no Instagram, não tá seguindo, meu irmão? Vai lá, segue a gente, fique por dentro daquilo que rola no futebol de Santa Catarina e principalmente o que vai rolar aqui no jogo aberto SC. Olha só, hoje a gente tem uma matéria muito legal pra discutir a respeito da saúde financeira dos clubes de Santa Catarina, viu? Saiu uma pesquisa aí com os 30 melhores clubes do país com a melhor saúde financeira. Será que tem catarinense nessa parada? Além disso, tem muita coisa aqui, ó, de Joinville, Marcelo Dias, Guarani de Palhoza, enfim, tudo você acompanha só aqui. Sai daí não que a gente já volta, tá? Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina, muito obrigado pela sua audiência e preferência aqui com o jogo aberto SC, noticiário 100% do futebol catarinense. Olha só, recentemente a Pluriconsultoria, cerca de duas semanas, divulgou uma informação, são vários dados que foram levantados e dentre esses dados está ali, os 30 times do país com a melhor saúde financeira. Os 30 times do Brasil com a melhor saúde financeira. Vamos dar uma olhadinha nos catarinenses como é que ficaram e se apareceram entre o Sting e o Lada. No ano passado, quando teve esse mesmo ranking, era a terceira. Criciúma, terceiro colocado, ano passado era o quinto, o Joinville manteve a décima terceira posição, o Havaí, o décimo quarto, caiu três posições, era o décimo primeiro, vigésimo sétimo, o Figueirense também caiu três posições, ano passado era o vigésimo quarto, Figueira. Aí o seguinte, a Pluriconsultoria leva em consideração, viu, dentre os critérios para criar esse índice, que é dado por números, parceiros da sua aventura, beleza, meu irmão? Peso no cálculo do índice, para a gente deixar claro, os principais, não vou falar todos, é uma série, mas 25% do índice referente a endividamento e receitas anuais, 15% capital de giro e receitas totais, 10% ativo e passivo e também 10% receita líquida e receita bruta. Isso aí representa 60% do índice que apontou ali Sandro Ventura, a gente até pode colocar na tela novamente, os times de Santa Catarina tem esse hábito de ter uma saúde financeira equilibrada. Vez ou outra dá uma escambada, mas não tão comum como, por exemplo, Flamengo, Botafogo, que o diga, Palmeiras, enfim. Equipes grandes do futebol brasileiro que de uma forma desorganizada acabam se endividando, principalmente em relação a contratações de jogadores e comandantes, treinadores, por exemplo, que ganham salários muito altos e não conseguem a permanência, um trabalho à média, a longa distância. Então, existem rescisões de contratos, tanto com jogadores quanto comissão técnica também. Isso traz um prejuízo muito grande, além de uma receita, é claro, uma folha de salário alta, que acaba onerando as contas do clube. Surpreendentemente, as nossas equipes se encontram numa situação bastante privilegiada no ranking. Isso reflete justamente no momento que o futebol catarinense vive no cenário nacional, então, fica sempre a certeza de que uma boa administração, uma boa gestão, leva, sim, com os pés no chão, leva ao sucesso financeiro e, consequentemente, as coisas vão melhorando também na parte de dentro do campo. É importante a gente também destacar que esses dados são referentes ao ano de 2013, é sempre assim. Um ano após, a rapaziada apresenta esses números aí e a gente sempre fica de olho, o que é legal é ver Santa Catarina em uma condição financeira diferente de vários clubes do país, o que acaba fazendo, Sandro Ventura, que se torne um destino interessante para atletas e profissionais da área. É, justamente, essa parte de compromisso e comprometimento, principalmente com salários de atletas, isso atrai o jogador para o Estado. É claro que a gente sabe que as cifras são menores, né? Um grande clube pode oferecer salários exorbitantes maiores, mas, muitas vezes, na maioria delas, não conseguem cumprir, honrar com seus compromissos. Então, o mercado catarinense passa a ser um mercado atrativo. A gente sabe que não pode ainda contratar os destaques do futebol brasileiro, do futebol mundial, mas jogadores que estão também buscando uma oportunidade e querendo um lugar ao sol de uma forma organizada, de uma forma com planejamento bem feito pelas agremiações, traz aí o interesse de bons jogadores vir e jogar também no nosso estádio e, às vezes, acabam optando até vir e jogar aqui, em vez de jogar em equipes intermediárias que já têm um histórico muito ruim, principalmente de comprometimento com pagamentos de contas, de salários e etc. É, até porque gera uma série de problemas com atraso de salário e tal. Olha só, Sandro, vamos dar uma olhadinha. Quem é que já está treinando no Inter de Lages? Essas informações que foram publicadas no próprio site do Inter de Lages, a gente tem as fotos, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, Marcelinho Paraíba chegou ontem em Lages e já está treinando. Ele é muito bom na bola parada, arremate de fora da área, tem velocidade. Esse é o Marcelinho Paraíba que a gente conheceu. Agora, esse Marcelinho Paraíba terá o mesmo desempenho nas mãos de uma bilha e, principalmente, Sandro, na questão de ânimo para disputar um campeonato catarinense, por exemplo? Olha, Gustavo, eu acho que quando aparece a oportunidade de um atleta como o Marcelinho, que já rodou por todo o Brasil, inclusive pelo exterior também, de vir jogar numa equipe de Santa Catarina, uma equipe não grande, uma equipe que está novamente em ascensão, se houve esse acerto dele, se houve o interesse, eu acho que ele tem algo a dar ainda e ele tem também essa expectativa de continuar jogando futebol em alto nível. É claro que a gente sabe que não é o mesmo de anos atrás por conta da idade, o tempo passa e o desgaste é grande. Eu acho que a motivação ele vai ter que buscar, sim, é uma equipe com um pouco menos estrutura do que as outras que ele vestiu a camisa, mas é um novo desafio. Agora, parece que é um jogador que adquire um pouco mais de maturidade e o tempo também traz essa maturidade e é uma oportunidade para ele continuar exercendo aquilo que ele gosta, que a gente sabe que é uma paixão do atleta, do ser humano, que é jogar futebol. Então, a oportunidade é o Inter de Lages, tomara que seja bem cedida a contratação e que ele possa honrar tudo aquilo que ele já fez no futebol brasileiro, que os torcedores possam realmente ver o Marcelinho motivado e ajudando a equipe do Inter. É isso que nós esperamos, até porque não havia outro interesse, nem outro objetivo, a não ser vir jogar futebol, porque ele gosta de fazer isso, se permanece atuando é porque ele realmente quer ainda. O Marcelinho focado só no campo, vai bem. O negócio dele é estar focado no campo, no trabalho, que o extra-campo, por algumas vezes, acabou atrapalhando ele, seja verdade ou não daquilo que foi dito, mas de fato isso acaba atrapalhando. Então é bom ele sossegar em Lages e tal, vai ter uma bilha, um cara super experiente, muita qualidade também, enquanto foi jogador, se espelhar nesse tipo de comportamento, para que ele possa, de fato, só jogar futebol, senhor. É, justamente. É uma equipe organizada, tem um planejamento, já vem alguns anos dando sequência nesse planejamento, com certeza a avaliação fora extra-campo foi feita, a conversa com certeza houve com o Marcelinho e foi passado aquilo que são os objetivos do clube e o que também pretende o clube, a diretoria com a contratação do atleta. Então, deve estar bem instruído e a cabeça deve estar consciente. E esse Inter de Lages e Sandro Ventura também tem o Reinaldo. Dois jogadores experientes. Dá caldo? Dá para fazer render? Eu acho que sim. Eu acho que a qualidade é sempre bem-vinda. Eu não acredito naquela condição de que dois jogadores com um pouco mais de experiência não podem jogar juntos. Nós já vimos isso muitas vezes em muitos clubes. Eu acho que a partir do momento que você tem qualidade, tem um comprometimento e tem sim o objetivo traçado junto com os companheiros e você passa a dar aquilo que você tem de melhor para um todo, não pensando individualmente, eu acho que as coisas podem sim se encaminhar de uma forma positiva. Sempre que a qualidade, a capacidade física para você exercer o futebol, eu acho que pode agregar valores e pode ajudar a equipe sim. Muito bem, agora nós vamos falar do Marcílio Dias e quem vai trazer notícias do marinheiro para a gente. Uma grande honra ter ele aqui conosco. Zélio Prado, da Rádio Difusora de Itajaí. Tem as informações do marinheiro. Alô, torcida marcilista, se liga aqui. Boa tarde, Zélio. Muito boa tarde, amigo Gustavo Bosley. Olha, Gustavo, as notícias do Marcílio Dias aqui são boas. Marcílio Dias, pela primeira vez em muitos anos, está tranquilo com outra folha de pagamento. Um grupo de gestores já assumiram no campeonato de 2014, pagaram tudo e continuam, reassumiram novamente esse ano. o previsto para ser gasto com jogadores só com salários, algo em torno de 350 mil por mês. Então, o Marcílio Dias está, pelo menos, no início dessa temporada, coisa que não acontecia há muito tempo, navegando em águas tranquilas. Até agora foram contratados 18 jogadores. A grande maioria, jogadores conhecidos, né, do futebol de Santa Catarina. O Rogério, que jogou no Brusque, no Criciúma, zagueiro, Tony, Chapecoense, que atua no Internacional Vilagem esse ano. O Mineiro, jogador que jogou aqui no Marcílio Dias, que é de Minas Gerais, jogador muito bom. O Arte, em Chapecoense, andou jogando no Inter de Laje também, no campeonato da segunda divisão. O Chuente, que jogou a primeira divisão pelo Joinville. O Soares. Estas as notícias do Marcílio Dias, direto de Itajaí, para o jogo aberto de Santa Catarina. Um abraço, Gustavo, e até a outra oportunidade, Zélio Prado. Grande Zélio Prado, um abração para você, parceiro. Obrigado aí pela companhia e poder ajudar o torcedor marcilista a saber um pouquinho mais do marinheiro. A gente vai na nossa fanpage no Facebook, ver o que a galera está falando. Bernardo Neri. Esse catarinense é do marinheiro, diz o Bernardo. Tubarão Macedo. Melhor programa esportivo de Santa Catarina. Abraço a todos aí do programa. Valeu, Tubarão Macedo. Obrigado pela moral, parceiro. Sandro Ventura, Marcílio Dias. Jogar lá no gigantão das avenidas não é fácil. A começar pelo gramado. A rapaziada que joga no Marcílio conhece muito bem o gramado, porque treina lá diariamente. Agora, quem vai lá e encontra dificuldade, até porque não é aquela grama que grande parte dos estádios de Santa Catarina tem, né? É, embora reformulado, parece que foi mantido aquela grama um pouco mais grossa. É uma grama diferente. Então, você treinando nesse tipo, nessa condição, você é claro que se acostuma e tira proveito dessa situação. Agora, o Marcílio está formando uma grande equipe, o que é importante. São jogadores experientes, mas são jogadores de uma boa índole, jogadores conscientes, bons profissionais. Uma cúlha, né? No comando. É um cara que conhece muito o futebol de Santa Catarina. Conhece mais, tem experiência, foi atleta, sabe o linguajar do atleta. Então, está formando uma equipe. Como é que é o linguajar do atleta, você não é? E aí, parceiro, e aí, professor? Não, o linguajar que a gente se refere é você saber quando o atleta está com problemas, você saber qual a necessidade. Está numa perna, hein? É, qual o tipo de problema que ele está enfrentando, qual o tipo de situação que ele precisa para se adaptar. Então, você já esteve dentro do campo, isso facilita. Você sabe o tipo de comportamento do atleta. E jogadores com capacidade, com qualidade, e de boa índole, de um bom profissionalismo, isso dá qualidade da equipe, dá uma capacidade de grupo e dá essa situação para que você possa ter o grupo na mão sempre que você tem comandante, jogadores também que ajudem nesse comando. É, e tem um outro, hein? Essa dupla aí, Chuenke e Soares, deu samba e deu samba bonito, samba enredo, nota 10 no Figueira, Samba. É, exatamente. Chuenke é muito bom jogador, mais finalizador, um pouco mais centralizado, e o Soares com uma característica diferente. A característica um pouco mais é de mobilidade, jogador veloz também, ainda é jovem, tem pouca idade, é um jogador leve, então vai com certeza trazer muita qualidade a equipe do Massílio, que tem um outro bom jogador na armação, que é o Atos, né? Ali tem o Rodrigo na zaga, é uma equipe mesclada com experiência e juventude, mas que pode ter certeza que vai fazer uma boa competição novamente. É, Atos, Chuenke, Soares, é o campeonato catarinense, marinheiro também vem forte. A gente vai para uma rápida parada, mas você não sai daí, porque depois do intervalo, torcedor do Figueira, olha só, qual seria a escalação titular do furacão, hein? E até os reservas, como é que ficaria? A gente montou ali o Figueira, que a gente imagina, pelo menos com aquelas peças que estão confirmadas para essa temporada. E além disso, lá no Joinville, o presidente do JEC ficou, o Marara, jogador não se apresentou, ia se apresentar, e também tem a reapresentação do Leão da Ilha, e também na Chapecoense. E aí Tchau. Sandro Ventura, se eu faço aquilo ali, eu dou um lá nas pernas, meu irmão. É difícil, Gustavo. É o pé do apoio que na hora de ir do lado da bola, já faz o bico. Então tem que ter uma concentração e uma coordenação pra finalizar ali daquela forma. Já arriscasse o pé? Não é qualidade, já risquei. Já risquei. Dá de fazer, mas tem que dar uma treinadinha pra não apagar. Por isso que tu parasse, né? Aí lesionasse o joelho e aí abandonasse. Se fosse tomar aquela ali... Não é fácil, não. Ah, pois é. Não é fácil mesmo. Muito bem, agora vamos falar do Metropolitano, atacante liberado pelo Departamento Médico. Com a notícia, tá no site oficial do Metrô. Recuperado, lesão, Tripod é liberado pelo DM. Após realização de exames, atacante argentino, Mariano Tripod já iniciou os treinamentos. Foi liberado. Ele que sofreu uma lesão muscular na coxine, o preparador Cláuter Barros é o Metrô Bala do Vale, se preparando também para o Catarinense 2015. Vamos agora falar do Criciúma. Informações do Tigre é com Michelle Veiga, da Rádio Difusora. Como é bom sempre ter mulher falando de futebol, né? Michelle Veiga, fala pra gente as últimas do Criciúma. Boa tarde. Muito boa tarde a vocês do Jogo Aberto de Santa Catarina, com as informações do Criciúma. Tá tudo muito fechado, muito vedado para essa temporada 2015. A expectativa é que nesta terça-feira seja lançada de forma oficial a programação do Criciúma Esporte Clube para essa pré-temporada. Raimundo Queiroz ontem comandou junto a todos os funcionários do Criciúma uma reunião que durou das 8 horas da manhã e 6 horas da tarde, fazendo as suas determinações para este ano de 2015 no âmbito do profissional. De nomes de jogadores para compor o elenco deste ano de 2015 para o início, pelo menos do ano, os conhecidos da torcida do tricolor, como Kleber Santana e Luca, devem se representar amanhã à tarde no estádio, o Heriberto Wilson. No mais, jogadores da base compõem o elenco. Michael Silva, que estava no ano passado também, teve o seu contrato renovado e estará aqui. A expectativa também é da apresentação do atacante Pereia, o colombiano, que vem para compor o elenco do Criciúma. Assim como a volta do lateral Ezequiel, o menino da base que se destacou na Série B, teve oportunidades no catarinense, na Série A foi para Portugal, foi emprestado misteriosamente para o oeste e agora volta ao Criciúma Esporte Clube. Informações que Luca deve estar indo mesmo para o Atlético Paranaense, o jogador não confirma essa informação e disse que amanhã estará se apresentando no Criciúma Esporte Clube. Outro que deve chegar por aqui é Danilo Tarraxa, que estava no Vitória e o Vitória deu a informação que estaria o emprestando ao Criciúma Esporte Clube. Caleb, um meia que está aqui há mais de quatro meses esperando uma oportunidade, também deve ser apresentado de forma oficial. Ele que é um jovem jogador. Um grande abraço com as informações do Criciúma Falou, a repórter Michelle Veiga. Muito obrigado, Michelle Veiga. Grande abraço para a radiodifusora lá da cidade de Isara, ela trazendo as informações do Tigre. Sandro, confirmando a informação que trouxe a Michelle, do Luca, indo para o Atlético Paranaense. Perde o Criciúma ou pelo que jogou o Luca na Série A do Brasileirão, nem tanto? Não, perde. É bom jogador, tem muita qualidade. Teve um pouquinho de dificuldade no retorno, depois da vinda do Cruzeiro, mas é um jogador com uma qualidade técnica apurada, melhorou muito no final da competição e é um bom jogador. Se perder, perde um grande valor. Tomara que o Luca fique então em Criciúma, né Sandro? Tomara que sim. Muito bem, vamos agora falar da Chapecoense, não, né? Primeiro do Havaí, reapresentação com novidades no Leão da Ilha. O André Lima já está na Zária. A reapresentação do elenco havaiano foi marcada por sorrisos, alguns exames e pouco esforço físico. O foco nesse momento é realmente a apresentação dos novos jogadores ao elenco que permaneceu do ano passado e iniciar os trabalhos para a pré-temporada. Dos novos reforços, apenas Sander e André Lima se apresentaram na tarde de ontem. Aliás, a condição física do novo atacante Azurra será avaliada de perto pela comissão técnica. Eu vou conversar com ele. Ele foi meu atleta no Páscoa em 2004. Naquela ocasião, eu não tinha problema nenhum. Então, eu não sabia como é que ele se apresenta. Ele está direcionando o trabalho em função do estado dele. Outros três contratados, o meia Renan Oliveira, o volante Claudinei e o lateral esquerdo William Rocha, realizam exames nesta terça-feira. Aliás, até a metade da semana, os trabalhos serão praticamente esses, exames médicos. A nossa programação já está feita até o início do campeonato, mas eu posso afirmar que a parte física vai prevalecer essa semana. Então, nós trabalharemos em dois períodos de hoje até domingo. As atividades com bola e a pré-temporada mais forte, pegada mesmo, vão começar na segunda quinzena do mês, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, quando o técnico Geninho se reencontra com o grupo. Até lá, a expectativa é que todos os jogadores tenham condições de participar dos treinos táticos, coletivos e de esforço físico. Está aí, então, o André Lima treinando a ressacada Sandro Ventura, além do William Rocha, que já passou pelo Figueirense, é um bom jogador, não teve tanta oportunidade no furacão do estreito, teve sim oportunidade lá no furacão da Baixada, também confirmado, assim como o Claudinei, eu gosto muito do futebol do Claudinei, jogou bem no Figueirense. Agora, Sandro, André Lima, hein? O que o torcedor do Havaí pode esperar desse jogador dentro da área, na finalização, ele é o cara. É muito bom jogador, tem um bom poder físico, tem um porte físico avantajado para atacante, agora é um jogador que vem nos últimos anos com dificuldade de sequência de jogos, então vai precisar dessa sequência, campeonato estadual, alguns amistosos, para ir condicionando esse atleta. Não vai chegar voando, mas é um atleta que bem condicionado, sem problemas físicos, vai ajudar demais porque sabe fazer gols, já mostrou isso no Grêmio, Botafogo, São Paulo, e é um atleta interessantíssimo dentro da sua condição física, sempre bem preparado. Falado do Havaí, agora é a vez da Chapecoense, do bom técnico Vinícius Eutropo, tem um bom elenco na mão, ontem a Chape foi apresentada, já começou aquele lance lá de acender vela no vestiário e tudo mais, fazendo a fezinha, não dá nada, né, você acredita, não acredita, é outra história, mas acende a velinha ali, é o quê? 50 centavos a vela? Vai gastar 50 centavos? Qual o problema? Quer mais uma velinha, Sandro, né? Quer mais uma vela dentro do vestiário, você não? Não, mas o pessoal sempre mantém a tradição de orações, as santinhas, todo mundo tem as suas férias e tem que manter a fé, a fé é importantíssima, então tudo que vier para ajudar é importante. Pois bem, olha só, o time tem muitas novidades, viu? Inclusive já teria pintado a informação lá no Rio de Janeiro que o Negueba e o Muralha também estão chegando para reforçar a boa Chape, hein? Fica de olho nesse elenco aí. No vestiário da Chapecoense, o local destinado às orações já está com as velas acesas. Fé e trabalho para o elenco. Na tarde desta segunda-feira foram apresentados 26 jogadores. Nove são reforços contratados há poucos dias. Entre eles, William Barbe, que foi emprestado do Vasco para o time do Oeste Catarinense. Eu espero que a equipe toda possa estar focada para buscar o objetivo que é o título, que a gente possa fazer uma bela pré-temporada para começar bem o campeonato e cada passo, cada degrau para a gente buscar esse título que vai ser muito importante. O comandante do Verdão garantiu que o time apresentado mantém características fortes de marcação e ele considera a Chapecoense favorita ao título do estadual. Obviamente, pela história e por tudo que tem feito e pela estrutura, é um dos favoritos, né? É, digamos que sim, porque Santa Catarina tem cinco no mínimo. Então, nós somos um desses cinco, sem contar com os menores. Além dos atletas já apresentados, a Chapecoense busca o nome de novos atletas para fechar o grupo do Verdão do Oeste. Esta mesma base que foi apresentada deverá seguir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E tenho certeza que, assim como nós, a torcida também vai ter bons momentos, né, dentro da arena, né, prestigiando esses grandes atletas. Nada de folga durante o primeiro treinamento do ano. Muita conversa entre o comandante e os atletas. São 25 dias de trabalhos intensos. Para daí eles trabalharem, né, juntamente com a comissão técnica, para daí depois, dentro de campo, a gente conseguir os resultados, que é o que importa, né? Não adianta você, muitas vezes, montar uma equipe forte e dentro de campo não conseguir os resultados. Mas tenho certeza pela capacidade da nossa comissão técnica e pelos atletas, a gente vai ter um ano positivo. Olha, Sandro, eu tive uma informação acerca da Chapecoense que dizia mais ou menos o seguinte, que a rapaziada por lá guardou parte da verba da TV do ano passado para esse ano. Ou seja, a Chapecoense dando exemplo no quesito administração, tanto do clube, contratações e tudo mais. E a gente sabe, a Chapecoense vai lá e pinça jogador. Confirmando a capacidade e a qualidade, principalmente nas contratações. Não só na gestão, mas nas contratações também. Então são jogadores que a gente sabe que a margem de erro vai ser pequena. É claro que um ou outro pode não acertar, pode não dar certo, isso faz parte do futebol. Mas a margem de erros pela qualidade dos atletas que estão vindo, ela reduz muito. E isso traz qualidade, traz capacidade e vai reforçando a Chape para que seja mais forte ainda do que no ano passado. E o William? Rapaz, bota aí na tela para nós analisar esse corte aí. Vamos analisar aí, eu vou levar ele no calo ainda. Jesus! Meu barbeiro aqui do lado. Olha só, olha lá. Esse dia eu passei na Surf Shop, eu pensei que era ele. Sabe aquele... Boneco de coco? O William parece o cabelinho daquele bonequinho de coco que faz o rastafari ali, o dread, né? Ô, Sandro, vem cá, sério. Isso aí pesa na cabeça, velho. Isso aí é quase como se você estivesse correndo com um anão grudado nas costas. É, com um paraquedas atrás. O pessoal não corre para treinar. Anão grudado nas costas. Está correndo com um anãozinho nas costas. Pois é, e outra coisa também. Agora, aquele cabelo ali chega da dor na minha nuca de ver. É certo que aquilo ali deve pesar uma barbaridade, cara? É força de cabelo? É, isso aí pesa. E às vezes bota uma baguinha para ajudar mais ainda. Aí tu trabalha físico, tem que dar duas voltas a mais para permanecer com esse corte até o final do ano. Trabalho físico que dá duas voltas a mais que os outros. Manter esse corte até o final do ano. Sando de sacanagem. Ó, mas de boa, viu, William Barbell? Seja bem-vindo a Santa Catarina. Dá esse cabelo aí, meu irmão. Vamos dar um jeito, ó. Vem a Floripa, fala com a gente aí que eu te levo no cal ali, ó. Dá um... Deu, acabou. Coisa boa. O bom da história é no inverno, né? Se tiver frio, agacha. O pessoal é esperto. Olha só, vamos falar de Figueira, então. Ó, Sandro, olha a informação que saiu na fanpage do Londrina. Olha lá. Pode botar aí na tela. Valeu, William Barbell. Um abraço, hein, cara. Tamo junto, tamo junto. O ano tá começando. Fica de boa. Londrina Esporte. O comunicado Londrina Esporte. Figueirense quer parceria com o SM Esportes. É o que dizia a fanpage do Londrina, tá? O Figueirense, clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, procurou o empresário Juan Figueira, parceiro de Sérgio Malucelli, que hoje tem toco Londrina. Foi apresentada uma proposta de parceria aos moldes que a SM já tem com Londrina. Houve uma reunião nas últimas semanas aqui em Londrina, informação de lá, entre Sérgio Malucelli e representantes do Figueira. Uma nova reunião deve ocorrer nos próximos dias. Apesar do furacão do estreito estar na primeira divisão nacional, Malucelli adiantou que não deve fechar parceria com o clube catarinense. Por estar focado em Londrina e já planejando a aposentadoria. Me engano, aqui eu gosto a aposentadoria dele. Tá ganhando dinheiro no futebol, vai aposentar. Tá bom, acho que ganhando. O contrato da SM Esporte com Londrina tem mais seis anos e não corre nenhum risco. A verdade com essa notícia, Sandra, é que o Figueirense está atrás daquele parceiro que se falava. O próprio presidente Wilfredo Brilhinger sempre disse isso. Mas tem que ter muito cuidado na escolha desse parceiro, né, Sandra? Cuidado a parceria para o novo modelo de gestão que foi apresentado pelo presidente. A gente já sabe que há o contato, há essa costura com o Hanfiger de muito tempo. O Figueirense vai buscando os caminhos para levar a equipe ao sucesso novamente esse ano também. Então tem que ter cuidado, é claro, sempre uma coisa muito bem feita. O presidente tem a consciência disso, os torcedores vão cobrar. E o Figueirense sabe que precisa acertar para que não tenha problemas no futuro. Vamos lá, Leti, qual seria o time titular do Figueira hoje? Jogadores 100% confirmados, contrato renovado. Olha lá, Alex, o goleiro, o que todo mundo espera. Leandro Silva na lateral direita. A Zagateria, Marquinhos e Nierleit. Thiago Helena ainda negocia. E o Marquinhos, Pedroso, na esquerda. Meio de campo com o Denner, França. Paulo Roberto ainda não confirmou. Léo Lisboa e Ricardinho. No ataque, Dudu, que voltou de empréstimo. E Marquão. Sete reservas para fechar o time tradicional. Luan Poli, goleiro. Ferron, zagueiro que veio do esporte. Luan, volante e lateral. Iago, volante e lateral. Fabinho, volante, que veio do América de Natal. Guilherme Lazzaroni, que pode fazer lateral e meio de campo. E o Cleiton para o ataque, Sandro. É uma boa equipe. Eu já trocaria o Alex pelo Luan Poli. Até porque, na ausência do Thiago Volpi, naquela sequência que ele foi expenso, quem jogou foi o Luan Poli. Então é bom jogador. Mostrou que tem capacidade. E pode sim ser o futuro Thiago Volpi. Ele pode dar sequência e confirmar aí a permanência com a camisão do Figueirense. E não mais, são jogadores que já passaram. Alguns aqui, no caso do Dudu, está retornando. Léo Lisboa, para mim, é muito bom jogador. É um bom time para o Catarinense? Eu acho que sim. Para iniciar a competição, sim. Precisa de reforço. Qualificação do grupo é fundamental. Mas é uma boa equipe, sim. Jogadores que estão vivendo um bom momento no final do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Léo Lisboa. Para mim, um dos melhores meios do futebol brasileiro, do futebol catarinense. E é um jogador que, consequência... Campeonato é boa. É muito habilidoso, com uma visão de jogo. Jovem ainda. O Figueirense tem que apostar e dar tranquilidade para esse rapaz aí, que é bom demais. Vamos agora falar do Joinville. Teve apresentação de jogadores. Deveriam ser seis. Chegaram por lá quatro. Um tá, beleza, tá? Mas o sexto levou uma bronca. O recado vai chegar para o cara. Ó, fio, quer morar pagando cinco contos? Nossa senhora, aí não vai achar esse apartamento de Joinville, né? Eram para ser seis novos nomes apresentados. Mas foram cinco. Quatro deles vestiram a camisa tricolor no CT do Joinville. O quinto não conseguiu chegar a tempo. Já o sexto mudou na última hora e não vem mais para o Coelho. O nome não foi revelado. Mas o presidente não escondeu o descontentamento. Eu tinha um atleta que devia estar hoje, não apareceu. Avisou de manhã que tinha acertado com outra equipe. Tinha visto até o apartamento na cidade já. Achou caro. Achar um apartamento, quatro mil e oitocentos reais. Bom, mas você quer morar numa cobertura, né? Entre os que vieram estão o atacante Bruno Furlan, de 22 anos, do Atlético Paranaense. O volante Geandro, de 27, que estava no Bragantino. O meia Eduardo, de 21, que na temporada passada jogou pelo Ceará. E o lateral direito, Luiz Felipe, de 23 anos, que teve passagens pelo Palmeiras e o Benfica de Portugal. Todos os jogadores vieram para o Joinville através de contrato de empréstimo até o fim do ano. O zagueiro Drauzio foi o que não conseguiu se apresentar a tempo, mas foi anunciado. Eles se juntam aos demais 28 jogadores com a missão de acabar com o jejum no estadual. Esse ano, a nossa meta é brigar pelo título. Pode ter certeza absoluta. Se a gente vai chegar, a meta do Dr. Newton é a meta do Cristiúma, com o time mais simples. Então, o nosso objetivo é brigar pelo título. A diretoria ainda busca no mercado mais seis jogadores para a temporada. Um zagueiro, um lateral direito, um volante, um meia e dois atacantes. O nome de Rafael Costa ainda ecoa pela diretoria do Joinville. Apesar da dificuldade na negociação, o clube ainda não desistiu de ter o atacante. Quem sabe o Rafael Costa aparece em Joinville, já pensou, coisa boa, né? E o próprio Rafael, eu vi uma entrevista dele, ele tem desejo de jogar no Joinville. A sua esposa quer que ele venha para cá. Só que não depende da gente, né? Sandro, o cara que é R$ 4.800, quer morar em Joinville Internacional? Ele pode morar em Joinville Internacional e jogar em Joinville. Pega a BR duplicada, mora ali. Pode ser também em Joinville e em Rios, vem para cá, toda vez em primeira classe, né? Pega um Riosinho. Ah, está de boa. E esse Joinville, Sandro? Reformulando, jogadores também com capacidade, jogadores com qualidade. Uma comissão técnica que conhece mais de futebol. Então, certamente, são jogadores que vieram em cima de uma avaliação muito positiva e muito minuciosa. Valeu, parceiro. São Leitura, grande abraço. O jogo aberto é ser de hoje, fica por aqui. A gente volta amanhã, hein? Ao vivo, a partir do meio de meia. Tchau, uma ótima tarde para você. E aí